Eu já vi que vocês gostam de coxinha e também gostam de churros. Então, por que não fazer coxinha de churros? Aí meus queridos e amigos seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então gente, é isso, vamos fazer coxinha de churros. Eu gosto de coxinha e também gosto de churros. E acho que vocês também gostam, então por que não misturar, né? Mas antes, já dá aquele like para fortalecer o canal. E agora sim, vamos para a receita. E antes de tudo, eu tenho aqui uma xícara de 250 ml, então eu vou estar utilizando ela para fazer a receita. Então, em uma panela, vamos colocar meia xícara de chá de leite e meia xícara de chá de água. Vamos colocar também duas colheres de sopa de manteiga, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal. E agora vamos ligar em fogo alto e vamos deixar ferver essa mistura. Viu que começou a ferver? Pega uma xícara de farinha de trigo bem cheia e joga de uma vez. Eu disse de uma vez. E agora ele apresenta o Papai Noel. Ho, ho, ho! Fejeira aqui sem parar, até isso aqui virar uma massa bem lisa, bem homogênea. Então, mistura bem, vai chegar um momento que vai ficar difícil de misturar isso aqui. Então, vai colocando força aí, até isso aqui ficar uma massinha bem lisinha. E agora é só ir mexendo por três minutinhos, aproximadamente, só para cozinhar a farinha de trigo. Quando a massa ficar assim, sem nenhum pontinho branco de farinha, já pode ligar o fogo e deixar ele amornar um pouco. Então, vou transferir para um prato para esfriar um pouco mais rápido. A massa ainda está saindo fumacinha, mas já dá para colocar a mão já, sem queimar. Então, vamos pegar aqui um pouquinho de massa. Vamos fazer uma bolinha. Tá aí. Agora é só fazer um furinho aqui no meio da massa e abrir como se fosse um copinho. Como se fosse um vasinho de flor. Agora é só você rechear do jeito que você quiser. Nesse caso, eu vou rechear com um tradicional doce de leite. Eu fiz umas gotinhas aqui de doce de leite. Coloquei no freezer só para dar uma endurecida para conseguir manusear. Vou colocar aqui dentro. E agora, como eu ensinei no vídeo passado, é só você pegar esses dois dedinhos, junto com o polegar aqui, vai colocar no meio e vai fechando. Depois, ir apertando e modelando. E vai, ó. E aqui você usa como base. Olha lá. Ó, tem um pouquinho aberto ainda. É só você ir fechando. Não pode ficar nenhum buraquinho. E agora, é só fazer com o restante da massa. Então, gente, já estou deixando esquentar o óleo. O óleo tem que estar bem quente. E aqui rendeu nove churros, ou nove coxinhas. E olha porque é importante você trabalhar com a massa ainda quente. Porque se você trabalha com a massa fria, olha aqui como que fica. Essa aqui foi a última que eu fiz. Agora vamos pegar nossas coxinhas. Aliás, nossos churros. E vamos fritando. Gente, ó. Já está bom. Agora é só colocar em papel toalha. E agora é só passar em uma mistura de açúcar e canela. E olha que beleza. Nossos churros e coxinhas já estão prontos. Ah, vai. Merece um like. E agora, meus amigos, chegou aquele momento que todo mundo espera. Que eu espero. Que é experimentar essa delícia. Na verdade, eu não sei se é delícia. Porque eu não experimentei ainda. Então... Olha isso. Está fumaçando aqui. Está uma delícia aqui. Não está tão doce. Porque a massa é meio salgada. Que dá um equilíbrio no sabor. Uma coisa de louco. Minha boca está sujando, tá? Então se você gostou desse vídeo, já dá aquele like bem gostoso. Para fortalecer o canal. E se você não é inscrito ainda no canal, gente. Vou falar para vocês. Vocês estão perdendo. Porque aqui só tem coisa boa. Já falei. Já estou avisando para todos os meus vídeos que estou fazendo. Aviso para meio imundo. Que aqui só tem coisa boa. Então vai lá. Se inscreve. É só você apertar no botãozinho vermelho. Que você não vai se arrepender. Então é isso aí, meus queridos e amigos. Eu vou ficando por aqui. E lembrando que eu vou estar deixando a resposta do quiz que a gente fez no dia anterior. Aqui na descrição. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.